Eu não vou parar por aí, ainda não cheguei aonde eu quero estar Só tive um momento, me aproveitei aqui pra descansar Eu não vou parar por aí, ainda não cheguei aonde eu quero estar Só tive um momento, me aproveitei aqui pra descansar Já revelati tantos momentos meus, já desejei fugir pra outro lugar Coisas que acontecem sem explicação, que faz a gente parar pra pensar O que será que tem que ser assim, ver os olhos vão se acabar Mas se a gente não desistir, me desiste firme até chegar Eu não vou parar por aí, ainda não cheguei aonde eu quero estar Só tive um momento, me aproveitei aqui pra descansar Eu não vou parar por aí, ainda não cheguei aonde eu quero estar Só tive um momento, me aproveitei aqui pra descansar Quando se tem um sonho, não se deve simplesmente parar E sempre é preciso voltar pra chegar Eu não vou parar por aí, ainda não cheguei aonde eu quero estar Eu não vou parar por aí, ainda não cheguei aonde eu quero estar Só tive um momento, me aproveitei aqui pra descansar Eu não vou parar por aí, ainda não cheguei aonde eu quero estar Só tive um momento, me aproveitei aqui pra descansar Eu não vou parar por aí, ainda não queguei aonde eu quero estar Ainda não cheguei aonde eu quero estar Só tive os meus momentos duvidos E aproveitei aqui pra descansar Não vou parar por aí Ainda não cheguei aonde eu quero estar Só tive os meus momentos duvidos E aproveitei aqui pra descansar Amor